Bom, galerinha, esse daqui é o episódio mais importante da série de Morucos Mano, se você curte a série e quer que ela continue por muitos episódios Vamos deixar o like aí embaixo, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E se tiver, mano, 15 mil gostei Até o próximo vídeo de Morucos, vou fazer um episódio especial de meia hora, mano E esse episódio, mano, tá valendo muito like Muito, 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 porque, mano, ficou muito top, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, conto com todo mundo aí embaixo, valeu, falou e tchau Ai, tio Sasuke, a gente tem que ir logo encontrar meu pai Eu tô com medo dele, ele tá morto já Calma, calma, seu pai é um grande ninja, ele vai sobreviver Ah, mas isso não importa, tio Sasuke Você também é um grande ninja e quase te mataram Moruto, Sasuke, vocês estão me ouvindo? Hã? Quem que é? Que voz é essa? Da onde que... Será que ele é inimigo, tio Sasuke? Quem que é? Não sei, tá vindo na cabeça Só eu, Aino Estou falando com vocês através do meu jutsu Ah, Aino Quem é? Voltem pra vila agora, aconteceu algo muito ruim Ai, meu Deus Mas não dá, Aino A gente tá indo atrás do meu pai, ele tá numa grande batalha É sobre isso mesmo, seu pai Ele tá num hospital gravemente ferido Ai, eu falei, tio Sasuke, que meu pai ia dar ruim pro meu pai, meu Deus do céu Eu falei pra vocês não enfrentarem ele sozinho, tio Sasuke Isso tudo é minha culpa, tio Sasuke Ah, então vamos voltar então Ai, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Aino, estamos voltando, avisa o pessoal da vila Ok Ai, tio Sasuke, calma, tudo isso é minha culpa Se meu pai não tivesse saído pra procurar essas coisas do meu biakugã Não teria acontecido isso Ai, meu Deus do céu Calma, relaxa, relaxa Não é, não é tudo culpa sua também, não Lógico que é, Sasuke Ele só saiu pra ver a minha marca E acabou se ferindo Agora ele tá no hospital Vai saber o que tá acontecendo com ele Se ele tá quase morrendo Boruto, Boruto Boruto, Boruto O que foi? Por isso a gente tem que treinar, ficar mais forte Pra gente conseguir derrotar eles Entendeu? Não podemos fraquejar agora Não fique triste Ah, mas eu já tô triste, Sasuke Ai, meu Deus do céu E se meu pai morrer por causa de mim Eu nunca vou me perdoar Tá começando a acontecer aquela mesma coisa, tio Sasuke Eu tô começando a perder tudo que eu tenho Ai, vamos voltar pra vila Vamos, vamos, vamos lá Eu preciso saber o que tá acontecendo com meu pai Eu falhei, tio Sasuke Se ele não tivesse ido pra lá Pra ver esse negócio do meu biakugã Ele não estaria no hospital agora, tio Sasuke Meu pai vai morrer Calma, Boruto Calma, calma, calma Você não teve culpa de tudo, entendeu? Você não teve Meu pai tá mal por causa de mim Vamos logo ao hospital ali, vai Ai, meu Deus do céu Calma, Boruto Calma, Boruto Você tem que ter calma nessa hora Eu imagino como a Rimaora tá agora, tio Sasuke Imagina, minha mãe Não deve ter sido grave Não deve ter sido tão grave assim Meu Deus do céu Eu tô com muito medo Tá, onde será que ele tá? Ai, meu Deus do céu Tá, eu acho que ele tá aqui Ainda falou que era o quarto aqui, ó Nesse quarto aqui Ai, meu Deus Mãe? Mãe? Boruto? O que que é isso que você tem de presente aqui, mãe? Seu pai é amado na vila toda, filho Ele é o Hokage Mas, mas, mas Todo mundo tem tudo isso de presente pra ele? Sim Ai, mas O que aconteceu com ele, mamãe? Seu pai foi atrás do Klautsuki sozinho E ele só consegue derrotar eles com a ajuda do Sasuke Ele quebrou 16 ossos Nossa E tá com problema Nos órgãos Você já falou com a chakra, mamãe? Sim Ela me falou disso Ela falou que o estado dele é muito grave É tudo minha culpa, mamãe É tudo minha culpa O papai vai morrer por minha culpa Ele vai morrer Não é sua culpa, filho Não é, Boruto Meu pai te ama Essa droga Essa marca Essa maldição Essa droga de viacugã Filho Ele vai ficar bem Não vai E a gente vai conseguir vencer eles A gente vai conseguir Essa droga de viacugã Tá começando a levar tudo que eu tenho, mãe O primeiro do Sasuke se machucou, mãe Não foi tão grave Agora é meu pai Seu pai vai precisar de cirurgia, filho Seu pai vai ter que fazer uma cirurgia Olha, Boruto Tem que ter muita calma agora Pra não preocupar sua mãe também, entendeu? Ela tá preocupada com seu pai Não preocupe mais ela Ai, meu Deus Ele vai precisar de cirurgia Ai, meu Deus do céu Eu tô passando mal Calma, filho Mas Seu pai te ama, tá? Ele só fez isso porque Ele te ama Mas tudo minha culpa, mãe Tudo minha culpa Não é sua culpa, Boruto É sim, mãe Se eu não tivesse essa marca Desse viacugã Ele não estaria aqui Ele não deveria ter ido lá Filho, você não tem culpa Tem o ti Por que ele não foi com o tio Sasuke junto? Ele não estaria desse jeito Filho A gente tem que dar apoio pro seu pai agora E a minha E a irmã Wari falou o que, mamãe? Ai, eu deixei ela Em casa Ela não sabe? Não Foi a Sakura que analisou ele? Antes? Foi Ai, meu Deus Não, 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 não Ela conseguiu ajudar pelo menos um pouco? Não, não, não Ela falou que sim Mas que ele tá Correndo sérios riscos Mas Não tem perigo dele morrer, né, mamãe? Tem Ai, meu Deus Ai Boruto, Boruto Calma, Boruto, tá? Calma Mãe Aruto sempre consegue vencer essas coisas Não, 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 não Eu vou atrás de quem fez com ele agora Não vai não Ah, não Boruto, volta aqui Boruto Eu vou atrás de quem fez com meu pai Eu não quero saber Boruto Eu não quero saber Boruto Volta aqui Eu preciso derrotar esses caras Eu preciso Vocês não vão me impedir de eu ir lá Eu vou Eu não quero saber Boruto Você quer preocupar com essa família ainda? Ai, meu Deus Eu vou Eu vou Eu não quero saber, mãe Eu vou derrotar esse clã sozinho Eles me querem Eles não podem tirar meu pai de mim Boruto, nem seu pai conseguiu Eu vou conseguir, mãe Eu vou conseguir Entendeu? Você quer preocupar mais com sua mãe ainda? Não chega seu pai? Não, 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 não Mãe, mas ele Ele não tem o chakra Ele não tem o chakra Ele não tem o chakra de todo das bijupo Como que ele pode perder pra um clã desse? Eles são muito fortes Eles são criadores do chakra Tem que entender O Suzuki É muito poderoso Mas A gente Se a gente treinar muito A gente pode conseguir, entendeu? Então tem que ter calma Ai, tá bom Tio Shack Tá Mãe Eu vou fazer o seguinte Eu não posso fazer nada Porque eu não sou um ninja médico Eu vou ficar treinando E você fica aqui com o papai, tá bom? Porque eu vou derrotar esse clã agora Nem que seja a última coisa que eu faço, tá bom? Tá Tá, mãe Se o papai acordar, você me chama? Chamo E mãe Mãe Oi Desculpa, tá bom? Culpa não é sua, Boruto Não, desculpa É tudo minha culpa Você me perdoa, tá bom? Não é sua culpa, Boruto Não Desculpa Eu tô pedindo desculpa pra você, mamãe Desculpa Eu vou lá treinando Minata Estou torcendo pela melhorada dele, tá? Muito obrigada Vai, Tio Shack Vamos treinar Não quero mais saber de nada Eu quero treinar, treinar, treinar Beleza Beleza Vamos, vai Treinar mais peinado ainda, Tio Shack Vai, o que eu posso fazer? Eu vou ativar Revisão Revisão Que? Vai ativar já Yakugan Não quero saber, Tio Shack Vou começar a treinar com essas aqui agora já Esse daqui que explode Meu Deus Meu Deus Tá destruindo tudo Vai, 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 vai Eu tenho que ficar muito forte Não quero saber Ai, não, calma Tu vai, tu tá, tu tá, nossa Tu vai destruir Nossa Tu tem que ter calma pra treinar de boas Não pode treinar assim Senão tu vai Não, eu vou acabar com eles, Tio Shack Eu vou acabar com esses caras O que é isso? Nem que seja a última coisa que eu faça Eu tô muito irritado com esses caras Eu vou acabar com todos eles Que poder é esse? Eu vou acabar com todo mundo Que poder é esse? Boruto, Boruto Calma, Boruto Não quero saber desses caras Eu vou acabar com eles Boruto, Boruto O que foi, Tio Shack? O que foi, Tio Shack? Você não tá percebendo, não? O que foi? Você tá perdendo o controle Você tá fazendo o que eles querem Eu não tô perdendo o controle, não, Tio Shack Eu só quero matar esses caras Eu só quero acabar com eles Olha lá o que você fez Olha isso A destruição que você fez Mas eu tenho que acabar com eles Eles deixaram meu pai no hospital E isso vai ser a última coisa que eu vou fazer Boruto Se você quer acabar com eles Você tem que ter calma Não adianta ser apressado Você só vai ser derrotado de novo E ainda ser Pior, pode ser controlado E contra a gente A marca não tá me controlando A marca não tá me controlando Ah, não, é Eu nunca vi um ninja progredir tão rápido assim Do nada Imagina se controla você Imagina o poder imenso Se eles colocaram isso em você Quer dizer que você deve ter um poder imenso oculto Então É melhor a gente controlar Do que eles controlarem, né? Mas eu tenho que levar meu pai, Tio Shack Você não entende isso Não importa Não importa Isso não vai ser ajuda Isso aí vai ser Destruição total Eu acho que você tem razão, Tio Shack Voltei a consciência Tá, calma Olha isso aqui Olha o que você fez aqui, Boruto Olha esse buraco Mas 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 Essa marca maldita, Tio Shack Ela já começou a tomar tudo que eu tenho, Tio Shack Primeiro eles te machucaram Agora meu pai tá no hospital, Tio Shack Eu não sei mais o que fazer Temos que ter um controle De raiva e de poder Entre você e Essa marca Ai, meu Deus do céu Tá Será que meu pai vai sobreviver, Tio Shack? Eu tô com medo dele morrer Boruto sempre sobrevive Ele já passou por coisas piores Calma Tô com muito medo dele morrer, Tio Shack E sabe o que é o pior? Hã? Tudo isso vai ser minha culpa, Tio Shack Não, Boruto Não tem que parar e pensar nisso, Boruto Tudo isso vai ser minha culpa Então eu tenho que salvar ele Eu tenho que ficar mais forte E não tem que ser a última coisa que eu faça Uma coisa, Tio Shack O meu pai já me falou uma vez Que você consegue Meio que Uma vez você conseguiu entrar dentro dele Sim, sim, sim E falar com a Kurama Isso, com a Kurama A besta de nove caldas Você acha que você conseguiria Me colocar dentro do meu pai Junto com você pra falar com a Kurama? Ah, eu acho que sim Eu acho que eu consigo Você acha? Eu acho que sim Vamos tentar? Vamos tentar fazer isso Porque se meu pai morrer A Kurama também morre Então, mas se a Kurama Tentar sobreviver O meu pai Às vezes fica melhor Ela acorda meu pai Nesse coma É, é uma boa ideia Boa Vamos lá, então Então vamos, Tio Shack Temos que falar com a Kurama Nossa, eu tô mais rápido que você, Tio Shack Nossa, Boruto Como é que tu progredi? Nossa, Boruto Tio Shack, meu Deus do céu Que poder é esse? Que poder é? Só que dessa vez Eu sinto que você tá controlando de boa Parece que Quanto mais poder você tem Mais você consegue controlar Meu Deus Tá, vamos lá falar com o meu pai Com o meu pai não, né? Com a Kurama Ver se a gente consegue fazer isso, vai Vamos lá